Hey, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando um novo cabelo e item grátis que eu estou aqui no Roblox. E antes eu fiz de hoje o comentário da palavra Bela de olhos fechados. E se você quiser estar aparecendo aqui no próximo vídeo, comenta a Shagmi e nota. E eu te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês alguns novos possíveis itens grátis. E eu vou estar também mostrando um cabelo grátis que eu acabei de saber durante a edição desse vídeo que vai estar lançando daqui a pouco, pessoal, às 6 horas da tarde. Então vamos lá que eu vou mostrar os itens e esse novo cabelo grátis. Só que não é qualquer item grátis, pessoal. São itens grátis do evento possível da Barbie. É, pessoal, pra quem viu aí sabe que tá uma febre agora as coisas da Barbie, já que tá pra lançar o filme da Barbie. Se eu não me engano, tá pra lançar aí depois do dia 22, 23 desse mês. Então, obviamente que as pessoas aqui do Roblox aproveitaram essa fama pra poder estar também lançando alguns itens grátis aqui. E também fazendo eventos que isso acaba ajudando a divulgar cada vez mais o filme. E óbvio que tá saindo várias coisas sobre itens grátis da Barbie aqui no Roblox. E saiu mais um possível jogo grátis que vai ter itens grátis. Pra quem não viu, eu fiz um vídeo falando sobre um jogo que estaria tendo itens grátis da Barbie. E agora estão falando de um novo jogo que já tem alguns itens, mas que ainda a gente não dá pra saber. Se eles vão ser o G, se eles vão ser realmente gratuitos ou não. Mas eu vou estar mostrando eles pra vocês. E pra quem não sabe, só pra eu estar explicando o que são esses itens do G, eles são basicamente itens limited grátis. Eu particularmente não gosto muito, tanto que vocês podem ver que é bem difícil eu estar trazendo esse tipo de jogo, né? O G e tudo mais. Porque eu não gosto de itens limited grátis, porque eles são muito difíceis e chatinhos de pegar. Eu mesma só peguei alguns, eu pego bem pouquinho mesmo, porque eu realmente não gosto. Mas eu sei que tem gente que gosta e eu acabo trazendo aqui pra vocês, porque cada vez mais tá difícil pegar item grátis no Roblox, pessoal. Inclusive, se você puder me ajudar aí dando like, se inscreva no canal, porque é bem difícil achar item sem ser limited grátis pra tá pegando no Roblox, pessoal. Mas enfim, eu vou estar mostrando todos os itens pra vocês e todas as novidades, mas como eu disse, ainda não tem muito como saber sobre eles, porque eles realmente ainda não foram lançados. Então, bora lá tá conferindo esses itens. Esse cabelo eu vi lá no Twitter, tanto do Roblox Event Slake, tanto do Roblox UGC. Então, eu vou estar mostrando eles pra vocês. Eu vou começar a mostrar os itens e até o final do vídeo eu mostro o cabelo pra vocês. Então, bora lá, chega de enrolações e conferir esses itens. Então, pessoal, eu já tô aqui no meu Twitter e aqui tá... Eu peguei nesse Notícias Roblox UG, mas eu tinha visto lá no Roblox Event Slake também, muita gente posta. E basicamente, pessoal, ele tá falando aqui, eu vou traduzir pro português pra ficar mais fácil, que basicamente tá tendo uma experiência nova aqui num jogo da Barbie e que provavelmente vai ter alguns itens grátis. E, na verdade, já foram encontrados alguns itens UG grátis, que são esses daqui. Aqui eles colocaram até o link do jogo que eu vou estar mostrando pra vocês depois, ok? Mas enfim, esses daqui são os itens. E pra quem gosta de Barbie e tudo mais, já deve tá entendendo mais ou menos o que eles significam. Mas vamos lá que eu já vou falar pra vocês. Aqui tem essa cadeirinha de sol, tem esse daqui que eu acho que é tipo um cabide de roupas, né? Aparenta, pelo menos. Uma mesinha, um guarda-sol, tem isso daqui que eu acho que é uma prancha, um balanço e isso daqui que provavelmente deve ser um negocinho pra pôr no pé. E, pessoal, pra quem conhece Barbie e gosta e entende um pouquinho, sabe que isso daqui ele tá fazendo uma referência a coisas que tem dentro da casa da Barbie. É como se fosse as coisinhas de boneca. Eu sempre gostei muito de Barbie, desde que era piquititica. E aí eu gostava muito, então eu adoraria ter esses itens. E se eles forem realmente itens grátis ou limiteds, eu vou tentar pegar porque Barbie fez parte da minha infância inteira e eu adoro, pessoal. Mas, enfim, aqui ele fala, né, sobre o criador, que é o do Beat. E ele também coloca aqui o link do jogo. Então a gente vai tá entrando nesse link desse jogo pra tá vendo melhor sobre ele. E esse, pessoal, seria o possível novo jogo grátis que estaria dando esses itens, que é o Barbie Pop-Up. E esse é o criador do Beat Games. Ainda não tem nada, como vocês podem ver e tal, não tem nada falando sobre o jogo. Então, realmente, é só algumas especulações. Então, bora lá que eu vou tá mostrando agora pra vocês sobre esse cabelo que vai tá saindo agora, pessoal. Então, corre lá pra tá pegando esse cabelo. Basicamente, gente, esse é um cabelo limited grátis, como todos os outros que eu mostro, infelizmente. E ele é um cabelo super lindo, como vocês podem ver, esse daí que eu tô mostrando. E ele, pessoal, o criador, ele fez tipo um desafio, aquele clássico desafio das pessoas terem que fazer uma quantidade de seguidores. Porque se fizesse essa quantidade de seguidores, ele estaria liberando esse lindo cabelo limited grátis, que ele é verde e tudo mais. E ele vai tá saindo às duas PM PST. Que, traduzindo, pessoal, o que importa pra gente que ele vai tá saindo às seis horas da tarde aqui no Brasil. Eu tô tentando postar esse vídeo o mais rápido possível, pessoal. Porque ele, realmente, assim, é muito bonitinho e eu vou tentar pegar. E pra você tá pegando, é só você clicar nesse link. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. E aí, você vai ter que ficar aqui uns cinco minutinhos antes recolgando essa página pra tentar pegar esse item. Vai aparecer a opção de pegar. E aí, é só você tá pegando o item. Mas ele é muito difícil de tá pegando, pessoal. Porque ele tem pouco estoque. Então, caso você não consiga pegar, tudo bem, pessoal. Tem vários outros jogos. Tem vários outros itens grátis e cabelos grátis que você pode tá tentando pegar aqui no Roblox. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual desses itens você vai tentar pegar. E se você gostou bastante desse cabelo limited. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho